ter o crescimento. Mas o país só ganhará dinamismo com o esforço conjunto do setor público e do setor privado, capaz de envolver as universidades, o legislativo, o judiciário e demais instituições sociais. A inovação no Brasil deve tornar-se regra, não exceção, como é, eu diria, em grande parte hoje. Debates sobre a necessidade dessa evolução são cada vez mais frequentes e foram retomados com intensidade durante a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada em Brasília no mês de maio passado. Não custa convidar os candidatos a se pronunciarem sobre a proposta da criação de uma agência nacional de inovação ligada diretamente à Presidência da República. Essa proposta constava do documento original preparatório à conferência e também fez parte das recomendações entregues pela Confederação Nacional da Indústria aos atuais candidatos à Presidência da República. Uma agência nacional com peso, recursos e legitimidade para alavancar significativamente o investimento em inovação é essencial para diminuir a pulverização de recursos, a burocracia, a morosidade da máquina pública e manter o foco em suas atenções onde é preciso. Enfim, uma agência desse porte criada a partir da fusão de instituições como a FINEP, a ABDI, por exemplo, ou por exemplos, com orçamento renovado e representatividade institucional, dada pela ligação estreita com os principais planos e metas da Presidência da República, pode ajudar o país a se conectar com o futuro. E eu diria a se conectar com o mundo. Que as esperanças por um debate de qualidade sobre os alicerces e o novo Brasil não se frustrem mais uma vez. Portanto, seu presidente, antes de encerrar as minhas palavras, eu gostaria de insistir no fato de que, se o Brasil deseja dar o salto que todos nós esperamos no campo da ciência e da tecnologia, nós não podemos menosprezar a significação e a importância da inovação. Ainda estamos num estágio muito insuficiente para atender as demandas da sociedade brasileira nessa área. E daí, porque, ao lado do desenvolvimento científico e tecnológico e os instrumentos de apoio financeiro de que eles expõem, é fundamental que nós pensamos, portanto, em inovação. A inovação é, certamente, algo indispensável para que o país possa se ombriar com os países do primeiro mundo, que se preocupam e se preocupam com grande atenção para a questão da inovação como forma de melhorar o desenvolvimento científico e tecnológico dos diferentes países, contribuindo assim para que nós possamos construir uma nação mais desenvolvida e mais profunda.